Olá a todos, meu nome é Alessandro, eu sou 41 anos, eu vivo no Rio de Janeiro, eu sou um administrador de companhia. Galera, eu recomendo o curso da professora Renata Valim, o meu inglês melhorou muito. Eu tinha antes uma dificuldade muito grande em entender as palavras, porque eu traduzia do português para o inglês. Na hora de falar também, eu fazia a mesma coisa. Antes de falar, eu pensava em português para depois traduzir em inglês. Hoje, depois dos métodos da professora Renata Valim, eu já penso automaticamente em inglês. Agora, ao contrário, quando as pessoas falam comigo em português, a minha mente já está traduzindo em inglês. A minha compreensão melhorou 100%. Hoje, eu já consigo assistir várias séries, vários filmes em inglês. Eu consigo me comunicar em inglês sem ter medo. Eu consigo também escrever em inglês e entender, às vezes, palavras difíceis, que na época, para mim, era muito difícil. Eu já tinha feito cursos em escolas de inglês regulares e fiz dois anos de inglês espanhol. Em um mês e meio com a professora Renata Valim, valeu muito mais do que esses dois anos que eu fiz de um curso tradicional. Então, eu recomendo a todos o curso da professora Renata Valim. Além do mais, ela fica 24 horas com vocês, tirando dúvidas, esclarecendo como é que é o método, esclarecendo como é que se pronuncia várias palavras. Ela faz o auge e manda para vocês. Enfim, cara, show de bola. A plataforma dela é muito boa. O Anki, que ela recomendou para a gente, é muito bom. Você consegue gravar as palavras. Então, assim, o meu inglês melhorou mil por cento. Recomendo a todos. Recomendo a todos. Obrigado.